Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu stories do Instagram e aí vocês me mandam as perguntas que vocês têm vergonha de fazer e eu respondo algumas delas aqui no vídeo, sem falar seu nome, seu arroba, parada totalmente anônima e o lance é não ficar com dúvida, beleza? Então vá lá, tem vários vídeos assim no canal, vou deixar alguns passando aqui embaixo durante o decorrer do vídeo, aí você vai dando uma olhada, vê se tem algum título ali que seja de alguma dúvida que você tem e eu vou deixar a playlist aqui em cima no card, então é só você ir lá dar uma olhada depois. Mas caso você tenha alguma dúvida que eu ainda não respondi aqui, me segue lá no Instagram e fica de olho nos stories que na hora que eu abrir essa caixinha, você me manda a sua pergunta que se ela for repetida porque eu pego as perguntas que vocês mais fazem e aí se essa que você me mandar for uma repetida lá, eu vou trazer aqui para o vídeo e vou responder aqui no canal também, beleza? O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Primeira pergunta que eu separei aqui foi, quanto tempo após a ereção pode ficar com a camisinha? E a questão aqui não é quanto tempo pode ficar com a camisinha, mas quanto tempo você vai se expor ao fluido ali do sexo, né, que aconteceu com essa, contando que você usou a camisinha para fazer um sexo e não para se masturbar. Mas enfim, o tempo que você ficou com a, entendo o contato ali com os fluidos, né, da relação que você acabou de ter ali. Porque com o passar do tempo, né, o pênis ele vai começar a ficar flácido, ele vai ficar mole, a camisinha vai ficar frouxa, então o sêmen, enfim, tudo que estava ali dentro da camisinha vai começar a sair. E aí, né, você vai acabar se expondo, expondo, né, a outra pessoa que estava na relação ali com você. E tudo que a gente usa, o motivo maior no caso da gente usar a camisinha é não ter esse contato com o sêmen. Então é importante, acabou o sexo, você pegar e tirar a camisinha ali com o sêmen todo ali dentro e você pegar e descartar ela para não correr o risco, né, de de repente ou transmitir algum tipo de doença ou, de repente, se for o caso, até acontecer ali uma gravidez porque, né, não cuidou ali do sêmen que ficou saindo da camisinha porque você ficou ou com preguiça de tirar ou, sei lá, qual outro motivo. Segunda pergunta que eu separei aqui foi, por que às vezes o meu pênis fica pulsando? Antes de responder essa pergunta, só quero deixar claro que eu não sou nenhum profissional da saúde, mas para responder essas perguntas aqui desses vídeos aqui no canal, eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são da área da saúde, que é uma dermatologista, uma fisioterapeuta e um estudante de medicina que está no último período, se forma no final desse ano. Então eu troco uma ideia com essa galera e aí eu pego as respostas deles e trago aqui e dou essas respostas para vocês, beleza? Então a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala aqui no YouTube ou fala na internet no geral para a gente, né, não ficar disseminando fake news por aí, mitos, respostas que não tem nada a ver. Então, pelo menos aqui no canal eu tenho extrema responsabilidade com tudo que eu falo aqui porque, né, eu sei que vocês estão ouvindo aí do outro lado e eu não quero que vocês percam a confiança naquilo que eu estou falando, então por isso que eu pesquiso bem antes de vir aqui falar. E aí para responder essa pergunta aqui que é, por que às vezes vezes o meu pênis fica pulsando? Gente, existem vários nomes técnicos para isso, mas eu vou tirar todos os nomes técnicos e eu vou falar o português claro aqui do que acontece. Porque quando o pênis ele está mole, ele está flácido e ele vai ficar duro, ele vai ficar ereto, ele é cheio de sangue, então o nosso corpo bombeia sangue para dentro do pênis que é o que vai fazer ele ficar ereto. Então, quando o seu pênis está ereto, ou de qualquer outra pessoa, ele está cheio de sangue ali dentro, né, que é o que está fazendo ele ficar ereto. Então, o que você pode estar sentindo pulsando é esse sangue pulsando ali para poder encher ele e deixar ele ereto. Então, é por isso que você sente ele pulsando às vezes. E isso pode acontecer durante o período que ele está ficando ereto, durante o período que ele está ereto e até mesmo o período que ele está já ficando mole, ficando flácido. Então, é por isso que você sente esse... Você e todo mundo sente às vezes o pênis pulsando. Terceira pergunta que eu separei aqui, essa é bem curiosa. Por que a Margarida não tem voz de pato como o Pato Donald? Gente, acho que essa pergunta é o máximo. Não sei a resposta, mas se você souber a resposta ou por que a Margarida não tem a voz de pato igual o Pato Donald, deixa aqui nos comentários que eu estou curioso para saber, beleza? Me conta aqui embaixo. Então, é isso, gente. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Pato! Comenta Pato aqui nos comentários que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!